Música Agora vai! Largou a categoria Marca a cena e largou Agora vai ser pra valer Vamos aguardar pra ver quem é quem Na primeira volta Olha só a poeirada que sai por ali Vamos embora aí Categoria Marca Z Já já eu conto a história pra você Quem é primeiro, segundo, terceiro Para tudo isso e um pouquinho mais É o André Ricardo O segundo é Paulo Maba E o terceiro é Michel Miller Garoto da cidade mais alemã do Brasil E vem pra cima E o Michel Miller pra cima do Paulo Maba A briga tá ali Xaraguá do Sul e Pomerode Música O garoto atrás do Ricardo Maba E o líder da palma tá aí O garoto atrás do Ricardo Maba O outro é o número 5 Agora a sua tocada Segunda posição É dele Paulo Maba O terceiro é Michel Miller O André Ricardo é o primeiro colocado 26 Paulo Maba o número 5 É o segundo O terceiro é o 85 Michel Miller O 81 é do posto Marcona Leone O quinto é o 161 O André Sonomo Sexto e 37 Tony Azevedo Sai de Cotovino Vai pro S Vai fazer o contorno da bagunha Dois Nada tem a curva do Pinheirinho Se haver curtido lá a bagunha E o líder da prova Que é o André Ricardo O André Ricardo E essa fera E é ele André Ricardo Paulo Maba é o segundo Michel Miller é o terceiro Leone Marcola é o quarto E Anderson Lombro é o quinto Sexta posição É O carro do 37 Tony Leite Olha tem bandeira azul na pista Vai ter que abrir ali Isso Deixa ele passar André Ricardo é o líder Já tem uma segurada Uma freada Aí O do velho Faz uma corrida Sossegado O desespero Fica lá com o Paulo Maba Michel Miller E o Tony Leite Braca de última volta Para o líder O garoto André Ricardo Herdou ali A liderança E a de mestre o legal Daí ele Ele é o primeiro Vai se embora Última volta Só tem a quadriculada pela frente A direção de prova Já está com o quadriculado de mãos Tintou Tintou no pinheirinho Já fez a ferradura Vem para Para o lugar mais alto No pódio André Ricardo André Ricardo Vem para acabar Acabou Acabou André Ricardo Vence a prova Vence a prova Vence a prova